Eu perdi pra Deus Alguém pra dividir meus sonhos Foi o tempo em que eu Apenas era seu amigo Pouco a pouco o meu coração Se abriu pra você Sou simples demais Pra merecer você, eu sei É pouco demais O que eu posso oferecer Mas não cabe no meu coração Tanto amor por você Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida eu já ouvi Eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você E quando o frio chegar eu vou te dar o sol Da escuridão vou ser o seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sem te ler eu vou te proteger Quando for chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu serei um velho bom e apaixonado Louco pra dizer Que adoro amar você Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida eu já ouvi Eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você Quando o frio chegar eu vou te dar o sol Na escuridão vou ser o seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sem te ler eu vou te proteger Quando for chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu serei um velho bom e apaixonado Louco pra dizer Que adoro amar você Quando o frio chegar eu vou te dar o sol Na escuridão vou ser o seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sem te ler eu vou te proteger Quando for chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu serei um velho bom e apaixonado Louco pra dizer Que adoro amar você Louco pra dizer Que adoro amar você Que adoro amar você Não tenho eu Tchau, tchau.